Fala galera do YouTube, aqui é o Eric Manich, hoje eu fico trazendo mais um vídeo, e hoje eu fico trazendo um vídeo de como você pode pegar e estar atualizando aquele mod de Win 10, aquele datapack lá, beleza? Então bora lá, primeiro de tudo vocês vão estar baixando aqui, né, vão estar baixando o Win 10 atualizado, vão vir aqui nesse site que vai estar na descrição do vídeo, vão vir em files, vão estar aqui ó, recent files, aí vai estar aqui, vocês pegam e baixam essa daqui, daí vocês vão vir aqui ó, relações né, aqui, ó, daí vai estar esse mod aqui ó, que foi adicionado ó, vocês baixam eles, E se você não tiver esses mods, você baixa, e vão, dão sempre uma olhada, se tá aqui ó, vocês vêm aqui ó, e dão uma olhada aqui ó, em files, aí vocês veem, baixam sempre a versão mais recente, tá, pra não ter nenhum erro, aí vocês baixam todos esses mods que estão aqui, Daí vocês baixando esses mods, ahn, eu já vou baixar porque eu já tenho né, vocês vão vir aqui no, abrir o telelaunch de vocês, ou Minecraft, vão clicar aqui em telemod, né, normal, e vão clicar aqui em criar, vocês vão digitar, qualquer coisa, sei lá o que vocês quiserem, vão pôr aqui ó, ahn, na versão 1.12.2, e vão dar um criar, ahn, deixa eu ver uns dois aqui, entendeu, acho que vocês podem desmarcar, Ahn, eu desmarco porque buga me esquina, tá, se bugar de vocês, vocês desmarcam, aí vocês criam, ó, já vai tá criado aqui, vai tá aqui, mods, não vai ter nada né, Então, o que vocês vão ter que fazer, pode até, é, pode até baixar aqui o Optifine rapidão ó, já baixa aqui, pra não ter erro, vocês vêm aqui em, ahn, vão vir aqui ó, clicar nesse botão, instalação manual, Aí vocês vão pegar, e vão procurar o mod vocês, o meu tá nos downloads, hein, que foi onde eu baixei ó, já tá todos aqui ó, quase todos os mods, né, Vocês vão pôr aqui, ó, vão instalar isso aqui, instalação, e vão instalando, aqui de novo ó, ahn, microcrafting, instalação, é, Ahn, com mais, pgc heroes, instalação, eu vou instalar aqui uns que faltam, tem que achar, já volto galera, quando a gente vai instalar eu volto, Beleza galera, voltei aqui, já ponhei todos os mods, ahn, que precisa né, aí que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui em, deixa eu ver, Vamos clicar aqui nessa pastinha aqui ó, do lado, vocês vão vir aqui em, ahn, vão pegar aqui no caso, é, essa, o, a addon de vocês, o mod, Datapack no caso, ó, que é essa daqui, vocês vão vir aqui, vão dar um copiar, vão vir em .minecraft, vão vir em, em, peraí, primeiro vamos fazer o seguinte, Vocês vão pegar, vão abrir aqui, entrar no jogo né, ó, Só esperar um pouco, Só esperar carregar os mods, A carregar os mods aí, pode ser certinha, Beleza, aqui ó, já abriu, pode fazer isso aqui ó, vocês vêm aqui em opções, vão vir em datapacks, E vão fazer o seguinte, vão aqui ó, open, addon, e vão pegar isso aqui, vão pegar o mod aqui ó, aqui, vão dar um copiar, E vão dar um colar, beleza, aí pode fechar isso aqui, dar um concluída, E, aí vocês vão fazer o seguinte, deixa eu só tirar a música aqui, Música da minha emperfeita eu não suporto, velho, Deixa eu ver aqui, ó, vão pegar, vão fechar, e vão abrir de novo, Deixa eu ver aqui ó, Deixa eu ver aqui, gentlemen, Deixa eu ver aqui! Beleza, aí vocês vão conferir se tá aqui ó, já tá aqui ó, tá vendo, aqui já tá Adam ó, no caso o datapack, cria um link em um jogador, cria um mundo normal, só criando criativo, pra ver se tá funcionando o datapack. E beleza, ela já tá funcionando, vamos ver aqui ó, pega aqui já Omniclix, ó, como vocês podem ver aqui já tá funcionando, ó, só tem um pequeno problema, como se vocês pegaram o Optifine, vocês vão fazer o seguinte, vão vir aqui em Controles, e vão vir aqui no, cadê, 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 vem aqui onde tá known, vocês põem a C, ó, daí esse aqui você põe outro botão qualquer, ó, só pra ser melhor, tá ligado, tá funcionando aqui, tá vendo, deixa eu ver aqui ó, uma coisa também que eu descobri, descobri não, me falaram né, amigo meu aqui falou, que você pode pegar e fazer o seguinte ó, aqui tá o Omniclix, ó, aqui tá o Omniclix Level 1, né, você pode pegar aqui ó, da barra, cadê, super, power, xp, ó, super power xp, vocês põem o número, acho que vai até um bilhão, não, não, aqui não vai, aqui ó, vocês põem aqui isso aqui, e daí ó, também, ó, você pode fazer várias vezes, ou vocês pegam o Command Block, mas eu prefiro fazer assim mesmo, tá, vocês preferem não fazendo, ó, e daí vocês upam assim, precisa ficar o pano daquele jeito, ó, vocês vão upando daí, só ficar fazendo isso, vocês vão para rápido, e também, caso você não conseguir, for muito complicado, você não conseguir põe os mods desse jeito, por aqui, vocês podem fazer o seguinte, vocês vêm aqui, vem, ahn, cadê, vem em Verse, aí vocês procuram a versão de vocês, né, aqui ó, o IT2, vocês vêm aqui, e só colar os mods aqui dentro, ó, tá vendo, só põe, ó, pegar e colar os mods aqui dentro, e depois iniciar o ADO normal, mas galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí, valeu galera.